Está preparado para a super promoção que o Marsala Stofaz está fazendo essa semana? Tive que trazer o chefe aqui para autorizar, porque os preços baixaram com aquela qualidade lá em cima de Marsala e a gente vai provar para você que aqui, bom preço e boa qualidade andam juntos, certo? Vamos começar por esse modelo, modelo Pádua, 2,5 metros, retrátil, reclinável no encosto, densidade R$ 45,00 no acento, madeira de eucalipto tratada, anticupim, sofá de R$ 12,00 de R$ 419,00, que é o preço que nós vendemos, por R$ 12,00 de R$ 319,00. Nessa medida de 2,5... Caiu R$ 1.200,00 no sofá. É o desconto. É o desconto. Olha essa etiquetinha aqui, faz toda a diferença, hein, pessoal? A espuma da Sanko. A melhor espuma do Brasil disparada. D$ 45,00, fica tranquilo. Ele mais mola no acento também, tem a mola bonel, além da espuma. Ó, você anotou aí esse preço? Não tem pra ninguém. Agora a gente vai falar de uma outra promoção que vai te deixar de queixo caído, vem comigo. E agora você que já estava aí de boca aberta, vendo a nossa oferta anterior, se prepara, porque este estofado de 2,90 metros com a mesma qualidade tem descontácio pra você. D$ 45,00 também na espuma, molas ensacadas, mais mola bonel, são mola dupla. Comforto total. D$ 12,00 de R$ 509,00. Quanto agora? 12,00 de R$ 2,99,00 e temos a pronta entrega. Não é peça do mostruário. Temos a pronta entrega no estoque. 12,00 de R$ 2,99,00. 12,00 de R$ 2,99,00. Retrátil. Com toda essa qualidade, retrátil, reclinável, com a mesma estrutura, braço almofadado, também com madeira tratada, enfim, gente, qualidade Marsala. E aqui do meu lado, vem aqui que eu também quero que você mostre que também tem uma belezura, nessa medida de R$ 2,90,00, que a gente também vai fazer essa super promoção, né? Um excelente sofá também. Pilo de 20 centímetros de altura, densidade 45, madeira tratada anti-cupim, molas ensacadas. E este modelo, que antes era 12,00 de R$ 509,00, agora, presta atenção, quanto? Vamos fazer também esse modelo 12,00 de R$ 2,99,00. Eu que estou aqui, não estou acreditando. Só que daí, como a gente gosta mesmo de oferta e ainda chora mais ainda, eu estou vendo que ele está tão bonito com essas almofadas, eu acho que você podia dar um brinde para os nossos clientes. Já baixei o preço, já baixei o preço, já baixei o preço, tá bom? É 12,00 de R$ 209,00 sem almofada. Pode vir para cá, não, vai ganhar almofada. Só se falar que viu o NeopTV. Há seis ainda, hein, completinho do jeito que está aqui. Bom, gente, acabou, já deu, né? Vai as almofadas de presente, pode ser, sem problema. Isso sim, é oferta, é qualidade, é promoção para você. Eu estou te esperando aqui na Marsala, na Rua Rio Branco, número 27. É só você aproveitar. Centro Nova Odessa. E tem muito mais, vem para cá.